Sim, é isso mesmo que você leu no título, o One Piece dublado foi superado E eu duvido, duvido que você consiga acertar qual foi o anime que superou o One Piece Se você já assistiu o One Piece, seja na Netflix, na Crunchyroll ou em qualquer outra plataforma Você sabe que o One Piece é um anime muito bom Seja em questão de história, animação, dublagem, desenvolvimento de personagem O One Piece é bom em tudo basicamente Então para um anime superar o One Piece, ele precisa ser de fato muito bom E eu estava dando uma olhada nos animes semanais, os animes que estão lançando toda semana atualmente E por incrível que pareça, eu achei um anime que realmente me cativou bem mais do que o One Piece Inclusive, esse anime que eu vou revelar se tornou o meu anime favorito Antes era o One Piece, mas depois de eu ter assistido esse anime, de fato, ele se tornou o meu favorito E antes de eu revelar que anime é esse, já comenta aqui embaixo qual anime você acha que eu vou falar aqui no vídeo O primeiro que acertar terá o seu comentário fixado Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube E agora sem mais delongas, vamos para o vídeo E bem, sem muita enrolação, o anime que na minha opinião superou o One Piece foi Jujutsu Kaisen Sim, o anime do Yuji Itadori, que conta o mundo sobre feiticeiros contra maldições Para mim, foi melhor do que a história do pirata que estica E cara, na minha opinião, Jujutsu Kaisen supera o One Piece na maioria dos aspectos Só de ver os primeiros episódios, você já percebe que esse é um anime muito bom E bem superior à maioria dos outros E o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar é sobre a sua dublagem Se você acha a dublagem de One Piece engraçada É porque você ainda não viu a de Jujutsu Kaisen Por mais que One Piece tenha meio que começado com esse estilo de dublagem mais cômico Eu acredito que Jujutsu Kaisen pegou esse estilo e aprimorou umas 10 vezes mais E sério, quando eu falo que Jujutsu é engraçado, eu não estou brincando O anime é realmente muito bom Oh, compadre, por acaso a gente se conhece? Nem se preocupa, eu também não sei Sou péssimo para lembrar nome de macho E não é só em cenas engraçadas que Jujutsu tem uma boa dublagem Em cenas de emoção, cenas também de muita ação Jujutsu consegue passar com muita clareza o sentimento que o personagem está sentindo Não é aquele tipo de dublagem mais fraquinho Você percebe que de fato as pessoas que estão dublando estão colocando muita intensidade Naquilo que elas estão fazendo E não é só a dublagem que supera One Piece, a animação de Jujutsu também é muito superior Para vocês terem noção, eu vou colocar duas cenas agora de ação De One Piece e de Jujutsu E eu quero que você me diga qual é a melhor É, deu para perceber que Jujutsu é bem superior, não é mesmo? E outra coisa que também faz que eu acredite que One Piece perde para Jujutsu É que One Piece é um anime muito longo São mais de mil episódios O anime já está chegando no episódio 1100 Enquanto Jujutsu ainda está na sua segunda temporada Mas já conseguiu entregar uma história muito bem feita Ou seja, enquanto One Piece precisa de muitos episódios para fazer uma história boa Jujutsu consegue fazer isso em poucos episódios Ele é bem mais direto ao ponto Ele não enrola muito, não tem episódios filhas como tem em One Piece E eu acredito que isso dá muita vantagem para Jujutsu Kaisen como anime e como história Porque ele é muito mais direto ao ponto Jujutsu é um anime que não tem muita enrolação como One Piece tem ou como outros animes tem Literalmente Jujutsu Kaisen tem lutas muito importantes para o anime já no início Enquanto em One Piece você só vai ver lutas importantes a cada sei lá 50, 100 episódios Já em Jujutsu não, isso acontece a cada 10 Então por Jujutsu ser um anime bom e curto Enquanto One Piece é um anime bom e muito longo Eu prefiro Jujutsu Kaisen Por ser bem mais resumido e bem mais direto ao ponto Outra coisa que também faz com que Jujutsu seja muito superior É o seu sistema de poder extremamente detalhado Se você for ver o sistema de poder de One Piece É basicamente os 3 rakis e os poderes das akumas no Mi Enquanto Jujutsu não tem expansão de domínio Acerto garantido, restrição celestial, contratos Enfim, é muita muita coisa mesmo Eu acredito que o único anime que consegue ter um sistema de poder tão bem feito como o Jujutsu É o sistema de poder de Hunter x Hunter Fora isso, dificilmente algum anime consegue chegar no nível de Jujutsu Kaisen Em questão de poder Outra coisa muito boa também em Jujutsu é que não tem nenhum protagonismo Por mais que o Yuji Itadori seja o protagonista Meio que ele não é o centro da história E isso faz com que o anime seja bem menos previsível Até porque em One Piece o Luffy é o protagonista Todo mundo sabe que no fim de tudo, tudo vai dar certo pra ele Ele vai se tornar o rei dos piratas e vai ganhar tudo Já em Jujutsu não O Itadori é o protagonista Mas nada garante que tudo vai dar certo pra ele Inclusive, tá dando tudo errado se você for ver de fato a história que tá no mangá E isso é uma das coisas que faz com que uma história seja boa Ela é imprevisível Não é porque o Itadori é o protagonista Que ele vai conseguir tudo o que ele almeja Muito pelo contrário Jujutsu Kaisen mostra que a vida não é bem assim Nem sempre com esforço e trabalho duro a gente vai conseguir o que a gente quer Às vezes a vida bate mais forte do que a gente consegue aguentar E Jujutsu Kaisen mostra isso com muito mais clareza do que One Piece É como eu disse Jujutsu é um anime bem mais realista do que One Piece Se formos comparar com os aspectos da vida real De fato, One Piece não passa de um desenho até que meio que infantil Já Jujutsu é perceptível que é mais para o público mais adulto Inclusive, algo que prova que Jujutsu de fato superou One Piece em todos os quesitos É que se você for ler a lista dos animes mais assistidos E dos mangás mais vendidos Tanto no Brasil, quanto no Japão, quanto no mundo Jujutsu superou One Piece em todas as listas Se eu não me engano, até hoje ele é o top 1 de mais vendido Se ele não tá no top 1, ele tá sempre no top 3 Na lista dos 3 mais vendidos em todo o mundo Mas agora eu quero saber de você Você gosta de Jujutsu Kaisen ou prefere One Piece? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ver a sua opinião E quero responder o seu comentário E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece também de deixar o seu like O seu like ajuda muito esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube Também se inscreve e ativa o sino das notificações Por toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes Mas é isso, muito obrigado por tudo Valeu, fui!